O SENAC do Rio Grande do Norte iniciou esta semana cursos que vão abordar a importância da qualidade no atendimento e ensinará técnicas de vendas para quem tem interesse em trabalhar no comércio este final de ano. Como participar você acompanha agora. O fim do ano chega e junto com ele a busca por novos empregos temporários. Para quem está de olho nessas vagas, o SENAC oferece a partir da próxima segunda-feira, 17 de outubro, o curso Qualidade em Vendas, com qualificação para atuar em atendimento e técnicas de vendas. O curso tem uma semana de duração e 250 vagas distribuídas em 7 turmas. A ideia é melhorar a qualificação dos vendedores de roupas, calçados, perfumarias e até supermercados. Durante as aulas, os alunos vão aprender técnicas de atendimento ao cliente, apresentação de produtos, negociação e venda, organização de vitrine e o mais importante, como se comportar durante a entrevista de emprego. A preparação de turmas vai até novembro, período em que o comércio varejista conclui as suas contratações. Marília Rocha, para o programa Emprego. Marília Rocha, para o programa Emprego.